E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, eu vim aqui no mercantil e hoje vou mostrar a vocês o porta-mala porta-mala do Renegade pra vocês terem uma ideia, aqui foi a bateria que eu fiz o buraco por som pra entrar a bateria, o som ficou certinho, o banco ficou cravando e tudo eu trouxe um gás, já enxerrujou aqui o lanche tá chegando um tampão novo, aí eu acho que vai vir muita coisa do mercantil, é um restaurante, loja de conveniência se não vier agora nesse aqui, é porque eu acho que ele vai passar em outro mercantil ainda provavelmente vem coca, massa, arroz, um mercantil bem grande né a gente vai ter uma bela ideia aqui do porta-mala, porque o pessoal tanto critica que é pequeno eu não acho, tô com dois anos de Renegade já trouxe som e bagagens em cima do som de cinco pessoas pra um cruze ali igual que eu tinha eu possuí um cruze desse, acho que foi um ano e meio aí eu troquei num vinho zerado passei uma semana, ele furou um pneu aí o pai viu aquele stepzinho aí de bicicleta e ele queria um Renegade também verde, que era mais barato aí acabei trocando, foi uma semana aí eu peguei o flex, e agora graças a Deus o flex foi oito meses, passei quatro meses sem nenhum e agora esse aqui já tá com seis meses bom, vamos lá vou lá buscar o carrinho, ver o que ele trouxe vamos ver se o porta-mala do Renegade suporta aqui o carrinho dá pra vocês aqui o cara vai passar ali ainda, no outro o Geraldo esse aqui é o teu, hein? é cerveja massa, arroz, como eu disse som de milho, ó pois é, já é uma bela bagagem aqui a gente vai passar em outro mercantil ainda a gente volta com as imagens já já colocando a mercadoria no porta-mala vamos levar esse carrinho pra lá pesado é só ir pra mim, até aquela moto é pra aquele carro preto ali mas vai deixar, depois da moto eu levo eu tô filmando aqui obrigado, né? a fadinha aqui tampando o buraco 12 coquinhas picolinhas 6 12 latinhas a gente vai passar em outro mercantil ainda umas fanta vou passar duas coca a que era que tinha três fecha a gente vai passar emagença como dá-lshots e a luz 30 20 21 21 20 21 21 21 21 23 A Rana Geralda ainda? Ah, isso aqui não é nada não, pessoal. Olha ali como cabe coisa. Se deitar o banco, fica um monstro. Bom, vamos lá no outro mercantil agora. Até já. A Tocinha aqui. A moto já está quase lavada. Pera aí, pessoal. Como tudo aqui é perto, já chegamos no outro. Já chegamos aqui no outro local. Mostrar aqui a vocês que é legal o estacionamento. Fica praticamente dentro do mercantil. Que bonito. Vamos pegar aqui o caminhão. Esse aqui não é um carrinho não, é um caminhão. Gigante. Comparação para o outro aí, ó. O normal. Aí, pessoal. Mais 15 água de 1 litro e meio. Batatinha frita. Mais 15 água de 1 litro e umas embalagens de quentinhas. E esse aqui é um azeite, um óleo? É, um azeite. O intuito aqui é só ter uma noção do espaço do porta-mala. Não é nem peso não, mas até que está pesado. Depois eu quero fazer um vídeo nele. Colocando uns 800 quilos nele. Deitando os bancos. Qualquer dia eu vou comprar umas texturas. Cimento. Cimento eu vou deixar para as ideias. Se eu quero colocar duas toneladas nela. Ou uma e meia. O limite é um, né? Uma tonelada. Acho que uma e meia dá legal. Uns 30 sacos de cimento. Uns 50 quilos. É da 1500, né? Certinho. Olha aí, mais dois fardos de água. Está pesado, né? Estou filmando aqui o espaço do Renegade para o pessoal ver. O tão criticado porta-malas. Dizem que é o menor de todos os carros. A galera é bem pesado o carro. Está empilhadinha para essa água grande. Só para não machucar as coisas. Lembrando que os bancos rebatem. Fica bem melhor. E no caso da viagem seriam malas. Bem mais compactas. Bem mais arrumadas. Lembrando também que esse tampão ainda baixa o nível. Só que eu tenho umas... Umas engenhocas atrás. Embaixo, quer dizer. Até que está se complicando o negócio. Tem espaço até o teto ainda. Pronto. Só mais três águas e o azeite. Nossa amiga de Johnny Maia. Do Bombaião. Sobrou uma chavinha aqui. Um palmo para cima. Um palmo e meio. Vamos lá. Entrega. Até já. É isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre. Fique com Deus. Eu vou deixar um vídeo aí. Time lapse aí para vocês. No final. Descarregando o carro. A gente se encontra na próxima. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Everybody shake it, baby 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 Everybody shake it, baby